Nós vamos conhecer agora um pouco da história da Fernanda Facnetti. Ela é a nossa artista da fé de hoje e produz imagens estilizadas. Há dois anos, Fernanda dedica o seu tempo livre para a personalização de imagens. Ela transforma uma simples imagem de gesso em uma delicada obra de arte. Cheio dos detalhes, os enfeites são colocados cuidadosamente, resultando em belíssimas peças estilizadas. O início desse trabalho com artesanato foi motivado através de um presente. Nós começamos, eu e minha irmã Lízia, ganhamos um presente e gostamos bastante, uma imagem toda estilizada. Aí gostamos e nos interessamos em confeccionar como era que aquela imagem era estilizada daquele jeito. Aí fomos pesquisar, pesquisamos, fizemos cursos, fizemos a pesquisa e começamos a fazer as imagens. Nessas imagens que nós começamos e foram feitas, os amigos foram vendo. Aí nós fomos presenteando as amigas. E isso começou a ser divulgado, muito divulgado. E assim foi surgindo o projeto da lojinha virtual Mãos de Liz, uma homenagem ao nome comum entre as duas irmãs e a mãe delas, dona Liz, já falecida. As redes sociais impulsionam a divulgação desse trabalho artístico. A rede social é muito boa, sabia? A gente, o Instagram, aí vai passando de amigos para amigos e divulga muito. Fora o Instagram, outra pessoa que comprou, aí gosta. Aí existe gente que a gente nem conhece, mas a gente vende mais pelo Instagram. Fernanda explica também que a escolha da estilização das imagens baseia-se na fé e devoção que ela tem. Nós somos criadas em uma família religiosa, de frequentar missas. E eu acho que a fé é tudo, é que leva a gente a tudo. A gente tem que crer, tem fé em tudo que a gente for fazer na vida, é fé. Eu gosto muito de santa, particularmente. A minha é Nossa Senhora que me pede socorro, a minha devoção. E são vários os materiais utilizados para esse trabalho. Além do gesso, a decopagem, a aplicação de pérolas, strass, rendas, entre outros materiais que deixam as imagens ainda mais bonitas. E o resultado são as diversas peças personalizadas para todos os tipos de preferências, feitas com muito zelo e amor. Eu gosto bastante, eu adoro. É bem a coisa que eu faço e gosto, né? É a fé. A gente tem fé que vai dar certo, então tá dando. Amém. 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 Amém.